Boa, aqui é o Mickey com mais um vídeo e trazendo o lançamento Outbreak, que é um Resident Evil de pobre, digamos assim. O jogo tá em acesso antecipado na Steam, saiu hoje, e vocês vão me perguntar, mas você já não fez um gameplay desse jogo? Não, esse aqui é um outro Outbreak, é da mesma produtora, só que esse tem gráficos em 3D, com câmera fixa, naquele velho esquema de Resident Evil mesmo, classicão. Então, aquele outro Outbreak que eu trouxe, tinha uma visão aérea, esse aqui é lançamento, e o interessante é que esse aqui tem o modo Co-op, igual ao Resident Evil Outbreak, lançado lá atrás pra PS2. Então vamos ver qual que é, o jogo recém saiu, acho que não tem nem ninguém jogando, então eu vou jogar solo mesmo, pra ver como é que tá aqui. E lembrando, o jogo tá em acesso antecipado, então bugs vai ter pra caramba, ainda mais tratando Wind. Bom, vamos começar aqui o tutorial, que vocês veem que o jogo tem mesmo aquela característica de Resident Evil clássico, ó. Com a câmera fixa, o bonequinho andando com o controle meio estilo tanque, não é bem tanque, né, com o analógico você coloca a direção que você quer. Olha o menuzinho aqui, igualzinho do Resident Evil clássico, é realmente uma homenagem, muita gente vai dizer, ah, é plágio. É, não deixa de ser um pouquinho, mas é mais como uma homenagem mesmo. Aqui, temos a nossa personagem, isso aqui é um tutorial pra gente ver como é que é os controles e tudo mais. Então vamos dar uma andada aqui, é bem duro o controle do personagem, é bem estilo Resident Evil mesmo, cara. Se você curte o survival horror clássico, você vai achar divertido isso aqui. A boneca parece que dá uma deslizada no chão, mas como eu falei, né, acesso antecipado, tá em beta, alfa, sabe-se lá qual é a build desse jogo. Espero que os desenvolvedores melhorem isso, a questão até da movimentação e tal. Ó, pegamos a chave, ó, tem uma conquistinha, ó, vocês veem que muda a câmera. Assim, o visual do jogo é simples, mas tem que ter um jogo de iluminação bacaninha, né, sombras e efeitos até que tão razoáveis. Não é aquele jogo horroroso, né, mas é bem abaixo de qualquer grande jogo aí, até mediano. Quem sabe aí com algumas atualizações, né, fique mais interessante graficamente. Mas não chega a ser nojento aquele jogo que você fecha de tanta raiva, de tão feio, né. Beleza, até porque são características de um jogo survival horror meio clássico e tal, então... Eu acho que os gráficos nem é tanto a premissa aqui. Eu tô com duas pistolas, cara, não tem necessidade de usar slot aqui pra duas armas. Tem que se acostumar controle, porque esse estilo de jogabilidade, cara, é bem truncado. E é isso que muita gente gostaria que Resident Evil voltasse a ser, cara. Eu pessoalmente não gostaria que Resident Evil voltasse a ser dessa forma não, cara. Eu gosto da jogabilidade dos Revelations, assim, acho que já é o ideal pra Resident Evil hoje em dia. E parece que nós vamos ter aí um novo Resident Evil, fora as DLCs do set, que ainda estão por vir aí. E a Capcom anunciou que tá fazendo aí um outro Resident Evil que não foi anunciado ainda. Então não é nem o remake do 2, que também estamos aguardando informações, segundo um dos executivos da Capcom, vai sair em breve. Esse em breve pode levar 20 anos. Mas enfim, estamos no aguardo de novidades aí. E eu acredito que vai ser um Revelations 3, cara. Eu acho que eles estão fazendo um Resident Evil Revelations 3. Agora vamos aguardar. E vocês estão vendo que a pegada é realmente clássica, né. Jogabilidade bem à moda antiga. Não sei se atrapalha totalmente aqui, ó. Eu fui pra trás da porta, velho, em vez de sair. E assim, o co-op com certeza deve ser bem interessante nesse jogo, cara. Jogar com quatro pessoas deve dar uma dinâmica bem legal. Só que vai ser muito difícil esse jogo engrenar, cara, da forma que tá. Eu acho que pode ser que pegue os nostálgicos, assim, de Resident Evil. E quem sabe o jogo engrene se algum canal grande de YouTube resolva, né, investir em gameplays, tá. E talvez o jogo engrene. Acho que sozinho, não sei não. Mesmo aquela galera mais aficionada por zumbis e Resident Evil, não sei se vai... É que eu já tava de olho nesse jogo já, fazia um tempo. Já sabia que ia sair. E já, quando eu vi que tava disponível, eu peguei pra testar. Por enquanto, nenhum zumbi. Só na exploração, mas Resident Evil é assim também, cara. Você fica um bom tempo andando sem nada. Opa! Falou nisso, ó lá. Eita. E o estilo de tiro é bem que nem Resident Evil. Você só segura o gatilho e ela aponta de uma forma bizonha. E atira já meio que automática na direção. Só que como ela é uma... São personagens civis, então a forma como segura a arma até faz sentido. Nossa, agora ferrou. Dois zumbis. Um já foi. Aê. Ah, os bonequinhos caem ali, os zumbis caem com o ragdoll ali, até gostei. Eu tô ganhando um monte de conquista aqui e não tô fazendo nada. Opa! Magno ali. Peraí, deixa eu matar esse zumbizão. Ojeitão de zumbi, meu. Vai meio que patinando no chão. Mas não vamos criticar essas coisas, né? Isso aí tem que esperar o jogo sair do acesso antecipado. Pra gente poder realmente avaliar. Enquanto tá no acesso antecipado, a gente... A gente releva, né, cara? Só não pode ser aquele eterno acesso antecipado, né? Como a maioria dos jogos que a gente vê por aí. Opa, mais um zumbi ali. Nossa! Essa arma é top. Essa aqui eu botei... Firmeza. É, tem ali as sombrinhas em tempo real, tal. Os efeitinhos. Nossa! Dois tiros pra matar? Chegamos aqui, terminamos o tutorial. Agora vamos pra uma missão mesmo do jogo. Beleza? Agora aí é uma missão mesmo. É um cenário, né? Que a gente vai fazer. Nossa! Caiu muitos frames aqui. Eu tô rodando no máximo. Até porque... O jogo não tem gráficos tão... Bons assim. Então eu joguei... Coloquei no talo e tá bem pesado. Caiu aqui muitos frames. Tá precisando de uma otimização urgente o jogo. Porque não justifica nunca o peso. Cara, eu acho que teve ali partes que rodaram a menos de 20 frames. E esse jogo aqui é pra rodar acima de 100 frames aqui na minha máquina tranquilamente. Né? Então... Mas é aquela coisa, né? A gente não pode descer além ainda no jogo. Vamos esperar aí lançar realmente a versão final. E torcer pra ter várias atualizações que o jogo precisa. E muito. Cara, é um projeto bem interessante. A ideia do jogo é bem bacana. Pra quem curte realmente survival horror raiz. Cara, é sensacional. Eu curto... Até os sons, cara. É igual ao do Resident Evil, velho. Parece que os caras pegaram até... Esses caras vão ser processados pra Capcom, velho. Porque parece que até os sons são copiados. Olha como tá ruim o desempenho aqui, cara. Olha, mano. Caiu muito os frames. Beleza. Parece que não tem nenhuma passagem aqui. Nenhuma porta nem nada. E você vê que a câmera fica bem ampla em certos pontos. Justamente pra ficar 4 players, né? Você fica bem de longe vendo o personagem. Beleza. Com certeza é pra cá. Ali é a porta. Vamos lá. E agora aqui não vai ter um monte de arminha. Né? Moleza. Agora aqui o bicho vai pegar. A gente tem que explorar bem o ambiente. E na verdade eu não sei nem o que eu devo fazer, cara. E tem uns jogos de câmera bem interessantes, cara. Opa! Zumbizão. Nossa, caiu muito. Muito desempenho, velho. Eu gostei do reflexo do tiro no chão. Jeitão do cara. Opa! Zumbizão. E tem que equilibrar também esse lance de quantos tiros tem que dar pra matar um zumbi, cara. Tem uns zumbis que morrem com 2, outro com, sei lá, 8 tiros. Pera aí. Deixa eu me desfazer dessa faca. Eu vou pegar essa escopeta aqui. Essa sim, hein? Ó o mapinha também. Bem ao estilo do Resident Evil clássico. Beleza. Vamos equipar. Olha só. Desempenho tá horroroso. Nossa. Dois zumbizão aqui. Um já veio pra cima. Nossa. Não morreu com um tiro. Esse aqui. Três tiros de 12, cara. Nossa. Já era. Já nem tem mais munição. E comenta aí o que vocês acharam desse jogo. Nostalgia, né, cara? Essa pegada clássica. Survival horror clássico. Gostaria de poder testar o cooperativo, mas eu acho que vai ser bem difícil. Eu tentei até procurar algum servidor, mas não tem nada ativado. Podia ter pelo menos uns desenvolvedores jogando ali pra gente poder jogar junto, pra testar. Mas tá vaziozão. Mas tá vaziozão. Vamos ver daqui uns tempos. Se a galera curtir, eu trago mais vídeos aí de Outbreak. O jogo é interessante, cara. Eu curti a premissa. Oi, caramba. Claro que ainda tá meio tosqueira, né? Tá meio zoadão, mas... Tem tudo pra... Pô, se eles lapidarem bem o jogo, melhorarem a animação dos personagens e tal... Eu acho que tem tudo pra ser um jogo bem interessante. É, cuzão. E provavelmente eu acho que eu sou um dos primeiros canais BR a fazer gameplay desse jogo, cara. Eu... Não que seja, né? Um mérito incrível, mas... É sempre bacana trazer alguma exclusividade, algum exclusivo, né? No YouTube. Cara, eu me atrapalho muito nesse tipo de jogabilidade. Ó, tem aqui um... Uns documentos e tal, contando um pouquinho da história. Munição sempre bem-vindo. E a gente tem que se aprofundar mais no gameplay pra ver qual que é, né, cara? Ó zumbizão. Sai fora. Nossa, ferrou. Sai fora. Nossa, tem muito zumbi aqui. Ixi, agora lascou de vez. Ó, o zumbizão abrindo porta. Eita porra. Nossa, velho. Tem três zumbis. Ixi, agora lascou. Não vai dar, velho. Caramba. Caramba. Corre. Nossa, mano. Já era. Hahaha. É isso aí. Foi mais pra mostrar pra vocês aí um pouquinho desse jogo. Saiu agora na Steam lançamento. Espero que vocês tenham curtido aí. Eu vou ficando por aqui. Deixa aquela curtida pra fortalecer o canal. Se inscreve também, caso não seja inscrito e tenha gostado do conteúdo. Tô sempre trazendo novidades. Falou, abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.